A escultura com argila, educadora Yara Laje A argila é um material natural muito antigo. Um exemplo são as culturas indígenas que trabalham com cerâmica. Esse tipo de prática vai além da dimensão material que inclui as relações sociais, a relação com a natureza e com a sobrenatureza, pois a arte está interligada com as práticas ancestrais e cotidianas. A produção da cerâmica dos indígenas Paité Suruí de Rondônia e Assurini de Xingu envolve a tradição de um ritual que ocorre somente durante o período da seca, nos meses de junho, julho e agosto. As condições climáticas facilitam o encontro de matérias-primas, como a argila extraída do fundo do igarapé, as sementes para alisar as peças e a madeira para queimar. Nesta proposta, vamos produzir uma escultura com argila. O material que vamos usar não é extraído da forma como as tribos indígenas fazem, mas é 100% natural. Minha sugestão é produzir algum objeto que você poderá utilizar depois, como um porta-coisas, por exemplo. Vamos nessa? O material que vamos usar é um saco plástico para forrar a mesa junto com a fita crepe, um paninho que possa sujar para limpar as mãos, a água e a argila. Pode ser mais ou menos de 100 a 200 gramas. Ah, e um palitinho para dar os detalhes. Vamos lá! O primeiro passo é forrar bem a mesa com plástico, não pode ser papel, porque senão ele molha e engloba tudo na sua argila. Mesa forrada, bora lá! A ideia inicial é amassar bem a sua argila e suja a mão mesmo, hein? E a água ajuda a deixar ela mais escorregadia. E aqui vai uma dica muito importante. Para esculpir na argila, é preciso ir de dentro para fora, ou seja, esculpir um porta-coisas, é necessário fazer um buraco e depois que alisar, ir dando forma para ele. A borda é muito importante, porque ela não pode ser muito fina. A base também, porque ela também não pode ser muito grossa. Ou seja, é legal que a espessura de toda a sua escultura fique por igual. E o tempo todo, a água ajuda a deslizar na argila e fazer um ótimo trabalho. Mas cuidado com muita água, hein? Depois que der a forma do seu vaso, espere pelo menos uma ou duas horas para dar os detalhes com o palitinho. Duas horas depois, vamos dar os detalhes. Você pode fazer por fora formas que se repetem e que seguem a própria forma adulta em cílio que você criou. Você também pode fazer alguns desenhos por dentro do seu utensílio. Você pode colorir a sua escultura. E aqui vão algumas dicas. Esperar 24 horas para pintar. Esperar uma semana para secar totalmente e longe do sol. E pode usar tinta guache. Depois, conta aqui nos comentários como foi fazer essa arte. Obrigada por participar! Obrigada por assistir! E aí